Música Deus deu a sua palavra e grande é o exército Todos que anunciem Boas Novas, muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar Hoje nós teremos muita música, música boa, vamos ver se até toca um cajon Você sabe o que é cajon? Cajon, eu vou falar pra você e mostrar daqui a pouco meus dotes musicais aqui Com os nossos convidados de hoje, que eu não vou mostrar agora, eles serão revelados no próximo bloco Mas antes eu vou pra Central de Seminadores com o pastor Ronaldo Ronaldo, tudo bem, meu amigo? Tudo jó, André Como é que tá a movimentação aí e o desafio também do livro, né? Muitas pessoas acham que já estão... Aquele desafio que você lançou, uma oferta de 50 reais pra Boas Novas Nós vamos enviar pra eles livros com a história da Rede Boas Novas, igual esse que você tá segurando E acho que muita gente do Brasil afora já tá ligando pra participar Sim, André E o desafio de ofertas a partir, né? Verdade, desse valor, desafio desses 25 anos de aniversário da Boas Novas E pra cada dia a gente ficar mais ainda alegre, André E certos da nossa missão Participações como essa que eu vou compartilhar agora aqui com todos É que nos estimulam e lembram pra gente De como a Boas Novas, ela realmente é uma missionária evangelística Tem alcançado corações ao longo dos 25 anos Por exemplo, eu tava conversando hoje Pelo WhatsApp aqui do Semeador com o seu Antônio Jorge Ele é lá de Santa Catarina, André Cidade Balneário, Arroio da Silva E o seu Antônio Jorge ainda não é evangélico Tá acompanhando a programação da Boas Novas Deus está falando com ele E ele tá pedindo aqui já endereços de igrejas Que ele possa ali estar frequentando, visitando Pedindo oração por ele, pela família dele Porque ele quer conhecer mais e mais a palavra de Deus Quer conhecer a Deus Olha que coisa linda, né André? Maravilhoso Poxa, então a Boas Novas continua cumprindo essa missão E é por isso que a gente se sente estimulado De estar aqui desafiando você E por isso que vale a pena cada oração Cada divulgação e cada oferta que você envia pra Boas Novas Tá bom? De presente, você manda presente pra Boas Novas É a Boas Novas de brinde Esse ano manda pra você o livro da história Pra você conhecer e divulgar mais ainda essa obra de fé Vem semear, gente Vem semear, obrigado, pastor Ronaldo E todos os semeadores da Rede Boas Novas Eu quero também mostrar pra vocês Já falei em outros programas aqui Sobre um projeto tecnológico Também desenvolvido pela Rede Boas Novas E pras crianças Eu acho que vocês percebem Que a gente tem investido muito No segmento infantil Principalmente em conteúdos e tecnologia Porque a criançada hoje Poucas já assistem televisão Tá todo mundo no tablet Tá todo mundo no celular Então nós temos que alcançar essas crianças Onde elas estão Por isso nós lançamos um aplicativo De conteúdo cristão Com vídeo Com história Com ensinamento Olha, algo sensacional É o Gospel Kids Veja só Olá, tudo bem? Eu sou o Tito Já imaginou seu filho Fazendo uma viagem incrível comigo Pela palavra de Deus Com muita diversão e interatividade? Isto já é possível aqui No Gospel Kids O mais novo e completo aplicativo Infantil cristão do Brasil Para crianças até 6 anos Eles têm muitos vídeos Brincadeiras Jogos Músicas E atividades lúdicas Que vão ajudar no crescimento espiritual E no aprendizado dos seus filhos Para baixar é muito simples Basta acessar a Play Store Do seu smartphone Android Os pequenos vão amar Explorar os 5 universos De um novo mundo comigo Você pode acessar o site Para saber mais Ou disponível apenas Para Android por enquanto Gospel Kids Digita lá Baixa gratuitamente E tem um universo De conteúdo De vídeo De ensinamento De histórias bíblicas É um aplicativo Sensacional Para você ter no celular E entregar na mão do seu filho Tá bom? Vou para um rápido intervalo E daqui a pouco eu volto Olha É uma alegria muito grande De receber Aqui não estão todos Mas estão Três já estão bem representados aqui Estou falando da Raquel Cristina Wagner Souza O Wagner está aqui? Está aqui Henrique Souza E o João Pedro Souza Que eu acho que é o faltante De aqui de hoje O Henrique Ah não O João Pedro O Henrique foi Logo que eu falei O segundo Henrique Eu estou falando do Ministério Amade O Ministério Amade Gente obrigado pela presença De vocês aqui Estão bem representados Eu brinquei com eles antes Eu mesmo na época Que a gente estava conversando O pessoal do 4x1 Nunca eram 4 Era 2, 1, 3 Às vezes até 5 Mas 4 a gente nunca acertava Gente obrigado pela presença De vocês hoje aqui com a gente É uma honra A gente estar aqui A gente vai fazer tudo A vivasso hoje aqui Mas me fala É uma questão Eu vejo muitos sobrenomes Vocês são parecidos também É uma questão muito familiar Como é que começou Porque quando eu penso assim Ministérios Grupo de louco Acontece muito em igreja Assim como às vezes A gente vê a história De banda de rock Tudo começa em uma garagem Tudo que tem a ver com a igreja Começa em uma igreja Começa no ambiente Ou num grupo de louvor Essa é um pouco Da história de vocês? Sim Vou apresentar aqui O João Pedro É irmão do Wagner E o Wagner é meu esposo E o Amade começou Na verdade A gente já tinha Outras bandas Sempre tocamos em bandas Sempre cantamos E engraçado Que o Pedrinho Que era a minha banda O Wagner não era da minha banda Ele tinha outra banda E também o Henrique Tocava na outra banda Com o Wagner Aí a gente resolveu Juntar o projeto Porque nós tínhamos Bastante canções E tinha o desejo No coração De cantar aquilo Que o Senhor Tinha falado conosco Aí nós sentamos Falamos Vamos fazer a banda E a gente vai fazer Para gravar Eu quero gravar A gente quer expor O que Deus falou com a gente Isso E a gente está completando Completamos cinco anos Aí a banda A gente foi se ajeitando Aí depois que veio o nome A gente se apresentou Antes de ter o nome A gente foi se ajeitando Exatamente Vamos juntar Vamos fazer alguma coisa junto Depois a gente vê Se tem que ter nome mesmo Porque às vezes Deus vai começando a crescer Aí você nem sabe Se nome já está registrado ou não Eu conheço Eu tenho um primo meu Ele já mandou cinco vezes Porque ele foi fazendo Daqui a pouco o negócio Foi crescendo Ele veio estar tudo registrado Ele botou outro Mas Deus vai levantando E as coisas vão se ajeitando Vai se colocando no local E foi assim Tudo muito de Deus O nome também Para a gente escolher A história Por que esse nome? Então Amade significa povo eterno E as nossas músicas Têm assim Uma questão bem reflexiva De você refletir Quem você é O que você está fazendo Nessa terra O que você está fazendo Na igreja E o nome foi Tudo de encontro E foi maravilhoso A gente falou Eu quero falar de eternidade Porque a gente fala de bênção Fala de prosperidade Fala de muita coisa Mas e falar da vida eterna O momento pode chegar Para qualquer um A gente quer chamar atenção Você está pensando na eternidade Vamos iniciar então Vamos já cantando um pouquinho Para a gente deixar o tom Da nossa entrevista de hoje Vamos fazer algum som Vamos começar com Escuta o meu clamor Então Essa música fala sobre O clamor da nossa alma Que a nossa alma Forma por Deus E que a gente possa Passar chegando São tantos caminhos Mas só um leva a Deus Estou tentando encontrar Uma saída onde não há Num vale escuro Me encontro Estou tão longe E preciso voltar Daí então Eu me prostrei E de joelhos A te clamei Pois sei que estás Tão perto de mim Ó Senhor Vem me ajudar Preciso sentir A tua mão Sobre mim Eu quero sonhar E viver Outra vez Escuto o meu clamor A composição de vocês Tudo, tudo O CD é todo autoral Tem a maior parte Das músicas é dele Aí tem uma do Henrique Acho que duas minhas E algumas minhas com ele Essa é minha dele Como é que é pra Mulher e marido compor? Como é que é isso? Tem muito difícil Não, não gostei Gostei O negócio fica um pouco pessoal Às vezes Fica Vocês debatem muito Vocês debatem muito Sobre a letra da música Não, não gostei Gostei Como é que é isso? Como é que é pra finalizar? Interessante você tocar Nesse assunto Porque toda vez Que a gente senta Pra compor alguma coisa Ó, teve uma música Que nós compomos pro CD Inclusive Que fala sobre família Família, é Bem legal Acho que essa foi a única Que fluiu muito legal Porque a gente falou de família Então fluiu super bem E essa canção não ia entrar no CD Não ia Porque a gente fez essa música Com a intenção do congresso Da igreja, né? Da de família Aí nós estávamos fechando Já o repertório Aí o pessoal da igreja Virou e falou Ué, essa música não vai entrar Aí o nosso pastor Que dá maior apoio pra gente Pastor Sérgio Não, essa música tem que entrar Meu filho Essa música é muito bonita Não sei o que Essa música tem que entrar E acabou que a gente tocou Essa música em várias igrejas Várias, assim E tem igrejas que cantam também No congresso de família E foi bem legal Aí falando do CD Eu estou com o CD aqui na mão Olha, Ministério Amar de Minha Luz Que a gente vai ver Acho que no próximo bloco também Algum vídeo nesse sentido E aqui Aqui já está todo mundo aqui, ó Isso Toda a formação Todo o pessoal Vocês nasceram dentro do Vamos dizer assim Do seio da igreja Então Todo mundo está envolvido na igreja Me fala um pouco Dessa relação da banda e igreja Vocês eram do grupo de louvor ou não Porque às vezes é natural isso, né Do grupo de louvor se tornar Alguma banda Mas às vezes não tem nada a ver Vocês eram do nada a ver Ou é a maioria Bom, a gente é do louvor Mas a gente não Nós não somos de uma igreja só Legal Cada um é de uma igreja Cada um é batista, né Todo mundo aqui é batista Mas cada um é de uma igreja Aí nós éramos amigos, né O Henrique era amigo Cresceu com a irmã dele Tocou na banda Aí a gente começou a iniciar Esse projeto assim Mas não tem Não é vinculado à igreja Começou assim Na casa mesmo Vamos em casa Vamos tocar juntos Isso em casa Por amizade de saber que eram músicos E o que é muito legal nisso Porque o João Pedro está aqui hoje Mas eu fui para a igreja primeiro Através de um Na verdade me convidaram para ir Através de uma É como se fosse Da embaixada Chamada embaixadora do rei, né Para crianças e tal Que leva as crianças para a igreja E apresenta para elas o Cristo, né Até então eu conhecia Jesus Mas era de ouvir falar Hoje não Hoje eu vejo, né E através disso O meu irmão era muito pequeno A gente tem uma diferença De idade bem grande Apesar de não parecer Apesar de ter É para ser que você fosse mais novo Qual a diferença de idade de vocês? Doze anos É muita coisa Doze anos Então tu que trocou a fralda dele Se bobear Troca a fralda Exatamente Exatamente isso É bom porque às vezes Isso fica difícil para os pais Mas aí já tem um ajudante Então facilita Nossos pais não são Não eram na verdade Evangelicos no tempo Então até para eu ir para a igreja Era complicado naquele tempo Era muito novo Eles eram muito crianças E eu tinha que ajudar minha mãe a cuidar E eram gêmeos Não esquece do detalhe Ele tem um gêmeo Eu tinha que levar os dois para a igreja Coitado E eu levava para a igreja Eu tinha que levar os dois E aí nisso Eles acabaram ficando comigo Hoje quando discute Rapaz, fica calado Eu já troquei tua fralda É quase um pai Ele é um pai Às vezes É o jeito Às vezes é natural Se ajudou a trocar a fralda Para mais que 12 anos Tem um vínculo de cuidado De proteção maior Ele dá uma de papai Paga um lanche Aí eu aproveito e também fico no pé deles Olha Mamãe também aqui É porque a gente se conhece muitos anos Eu conheço o Wagner desde 15 Os gêmeos tinham Era Tinha dois anos Um casado Você já tem o que? Vamos fazer dez anos Gente, dez anos de casado já? Olha os cabelos brancos Olha os cabelos brancos Dez anos E ao contrário deles Eu nasci na igreja Fui nascida e criada na igreja E amo a igreja E continua nela A gente vai para o rápido intervalo Na volta eu quero mostrar o vídeo Da música Minha Luz Não é isso? Isso, Minha Luz Que é do lançamento Principal e tal no lançamento Depois a gente vai cantar um pouco mais com eles Eu volto já já Não sai daí A gente está de volta Conversando, batendo papo Cantando com o Ministério Amade Que está com CD novo Está nas plataformas digitais também CD, o pessoal que pode ter contato Está em Youtube, site Tem pessoal que baixar e ouvir Youtube, Spotify, Deezer, Apple Music Onde você quiser achar eles Você pode achar Eu quero mostrar também um vídeo Está aí uma coisa muito bonita A gente está falando do envolvimento deles Com a igreja e tudo Esse é um vídeo bem marcante Do lançamento deles na igreja E parece que o pessoal ama muito vocês E canta junto Vamos ver E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Na verdade foram vários processos que a gente viveu, né? Durante essa questão da escolha das músicas, da gravação, a gente com poucos recursos, Deus foi providenciando tudo e eu tive fenda na época de colocar a voz, eu coloquei a voz por último porque eu tive fenda e a igreja toda orando por mim, eu caladinha, que a gente canta, está no ministério quase todo dia, né? Tem segunda, quarta, domingo, domingo de manhã a gente está lá e eu calada, a igreja orando pela gente, a igreja orando pelo projeto, né? E de repente Deus, assim, me curou porque eu comecei o tratamento e praticamente nas primeiras sessões a fenda foi embora. O médico, ué, cadê sua fenda quando eu fui fazer o exame? Não tem mais fenda aqui. E as coisas que Deus foi providenciando, né, de qualidade. São muitas, são muitas coisas que através da oração a gente foi vendo a mão de Deus, né? A gente não tinha instrumento, a gente não tinha muito amparado para conseguir fazer isso, né? Inclusive você sabe que tem que ter um dinheirinho legal e caro. É caro, não é barato você às vezes alugar, primeiro às vezes é bom ensaiar, mas alugar, mixar e masterizar, tem tantas maticaturas que eu não entendo muito bem, mas eu sei que existem. É caro fazer um negócio assim, um troço, eu já conheço muita gente que fala, André, aí tem muito dinheiro de coxinha, de cachorro quente, de amigo, de família, de oferta, de tudo, aqui deve ter muito dinheiro de, Ah, não, não vamos tirar férias não, não vamos comprar isso não, deve estar investido aqui nesse projeto. Ah, eu tive a iniciativa muito boa das camisas, né? A gente está com as camisas, são todas as camisas personalizadas da banda, né? Que tudo tem a ver com as letras, né? A gente segue sempre esse propósito, né? Tudo com as letras das músicas. E as camisas nos ajudaram, a gente tirou parte do nosso bolso, teve a ajuda da minha titia também. É, tem que ter investimentos, tem que ter investidores. É, tem que ter, que acreditou na gente, não vamos lá que vai dar certo. E minha tia nem é evangélica, ela é, né? Não é da segmento gospel, né? É católica e acreditou na gente também. E a família, todo mundo, a gente fez eventos para ajudar, arrecadar, porque, como você falou, é uma coisa muito cara. E para a gente fazer uma coisa que a gente ouça e goste, que a gente também sempre falava assim, ó, a gente quer fazer algo que quando a gente coloque para ouvir, a gente fique feliz, né? Não, eu gostei disso, é agradável, eu quero ouvir o CD do início ao final. E a gente, quando foi escolher, né, as faixas, a sequência, né, a gente fez várias sequências. A gente, ó, isso aí eu já estou cansada, eu quero ouvir assim, para a pessoa sentar e ouvir do início ao final. E o pessoal fala assim, ó, esse CD toca no meu carro direto. Teve uma amiga que faz meu cabelo, minha cabeleireira, falou assim, ó, meu marido briga comigo pelo CD, você tem que trazer outro CD, porque fica um no carro dele e outro no meu carro. Tem que ter os dois. Pois é, ela falou da música de família, né, que é a música Posso Crer, que mexeu muito com ela. Tem o testemunho da música. Essa que foi a última que entrou. Essa que foi a última. E ela é a última também em termos da cronologia aqui. Isso, isso mesmo. Vamos fazer um pouquinho dela aqui. Vamos conhecer um pouquinho dela. Vamos lá. Posso Crer Na salvação da minha família Posso ver O teu agir em nosso meio Consagramos no altar O nosso lar Um compromisso contigo Vamos, sei lá Um compromisso contigo Vamos, sei lá Um compromisso contigo Vamos, sei lá Não pode entrar de fora mesmo não, gente Bonita, bonita lenta Tocante E dessas aqui, qual demorou mais também? Qual marca muito também o processo? Porque eu imagino que Como tudo é um processo da vida de vocês Cada música dessa tem Tem cheiro, tem cor Tem temperatura, né? Isso aí Te remete a algum lugar A gente vai Ele vai tocar agora A música Crer Crer Não Perca Esperança Vocês meio que é isso, né? Na verdade, é ele fará Essa música tem um testemunho muito forte De algumas pessoas que usaram a camisa A gente tem essa camisa Crer Não Perca Esperança Da pessoa entrar no hospital Sem esperança Quando olhar e falar Isso aí é pra mim? Aquela frase É pra mim Que legal Que legal Então, assim A música é bem forte Tem uma história, né? Então, assim É Tem sido uma benção E às vezes até pra gente mesmo, sabe? A música é difícil É uma área muito difícil Então, às vezes Os problemas As dificuldades Você fica Meu Deus Será que é pra eu continuar? Então Crer Não Perca Esperança É isso aí E a gente vai encerrar com essa música Podemos? Porque já tá chegando o final O programa não é apertando Eu quero agradecer a presença de vocês A gente quer agradecer Pode tocar aí Mas a gente vai terminar tocando Ele Fará Ele Fará Obrigado pela sua audiência Deus te abençoe Tá em todas as plataformas Facebook, Instagram O pessoal que quer seguir a gente Gente, bota lá Ministério Amad Baixa, ouve Que é muito bom Muito obrigado pela sua audiência E vamos terminar de música Cria e não perca esperança Você precisa ter confiança Nesse Deus que é fiel E tudo cumprirá Tente não olhar para trás Você já tem sofrido demais Entregue o teu caminho a Deus E o mais Ele fará Sem fé É impossível agradar A Deus Reflita nesse instante Tente entender Que essa visão Vai mudar pra melhor O teu viver Creia e não perca